Essa noite triste e maldita Alguém comentou o que fazer Vamos usar mais drogas Vamos usar mais drogas Naquela festa triste e careta Alguém comentou o que fazer Vamos usar mais drogas Vamos usar mais drogas Eu tinha mulher e meu dinheiro Alguém comentou o que fazer Vamos usar mais drogas Vamos usar mais drogas Ele venceu e agora fudeu Alguém comentou o que fazer Vamos usar mais drogas Vamos usar mais drogas Vamos usar mais drogas Vamos usar mais drogas Muito drogas Muito drogas Muito drogas